Pessoal, a gente vai começar uma live. Primeiro vou explicar por que que nós estamos aqui, né? Vocês devem ter visto o endereço do Lions Clube Esportivo São Paulo Tecocatu, da qual eu e o Carlos fazemos parte. Quando foi criado esse Lions Clube, o primeiro Lions Clube no mundo que lida com atividades esportivas. A gente procurou durante esse ano de pandemia, tentar ser o mais esportivo possível, fazendo algumas atividades. Pra quem não conhece o Lions, o Lions é uma, é uma, não vou chamar de instituição, mas é uma, é como o Rotary Clube ou o Lions Clube, a gente tem a, foi criado em 1917 e ele teve a, a ideia de sempre trazer ao mundo melhores condições, de ajuda àquele mais necessitado. É, no ano passado nós fomos convidados a criar um clube, já é, né, já é centenário, né, como a própria data que eu falei da fundação, é, da qual eu e o Carlos fazemos parte, eu tive a honra de ser o presidente agora nesse primeiro ano letivo, agora vai ter a troca, mas o Carlos e a Mônica que são do espaço funcional, da qual inclusive ele tá fazendo, a, a, onde, onde ele está sendo entrevistado na live, ele, ele sempre ajudaram muito com relação a isso, com relação às atividades dentro do Lions Clube, na parte esportiva. Nas outras partes também, né? E sempre tem uma, uma comida rolando, tal, porque a gente faz umas coisas muito interessantes aqui. Essa noite, após algum, alguns meses de ensaio, na verdade, a gente tava procurando até a pandemia dar um pouquinho de espaço, pras pessoas estarem trabalhando com a gente aí, a gente resolveu falar sobre o sistema, que é a arte marcial russa, mas primeiro eu vou apresentar o meu entrevistado, na verdade, um entrevistado, grande amigo meu, eu tenho a honra de fazer parte dos treinamentos com ele, nessa modalidade, e sempre frequentar o espaço funcional Mônica Pimenta, onde eles fazem diversas atividades, eh, de treinamento. Eh, o Carlos, ele é, nascido em São Paulo, eh, eu perguntei que bairro ele gostaria de ser anunciado, ele é de Alto de Pinheiros, ele tem cinquenta e quatro anos, é casado com a Mônica Pimenta, tem dois filhos e tem uma formação em TI. O Carlos é um amante de artes marciais, ele já passou por várias, eh, ele já, eh, frequentou várias, eh, vários treinamentos em artes marciais, como eu também, fiz também vários treinamentos, e uma determinada fase da vida dele, que já faz alguns anos, ele vai contar um pouquinho, ele conheceu o sistema, e, e ele falou, essa é a arte marcial que eu gostaria de passar o mundo, deixar o meu legado e aprender. Então, Carlos, sem muitas delongas, vamos lá, apresente-se com relação ao sistema. Opa, cortou um pouquinho a ligação, cortou um pouquinho aí o, eu falei pra você, eu falei, eu falei pra você agora se apresentar, já apresentei você, agora você pode falar com relação ao, como o sistema, ele entrou na sua vida, mas fala um pouco de você, do que você fez antes, eh, a, como você chegou realmente ao sistema, contem mais ou menos por cima, né, mas eu gostaria muito de, de que você explicasse um pouquinho pra gente. Bom, eu, desde pequeno, eh, pratiquei artes marciais, né, naquela época era karatê e judô era pitinho, né, ah, eu ah, treinei muitos anos de, de karatê, depois eu, eh, conheci o judô, treinei muito tempo de judô também, dei aula de judô, ah, depois, eh, eu queria uma coisa diferente, uma técnica diferente, conhecer outras modalidades, eh, comecei a, a treinar Aikido e que ano que foi o Aikido? Ah, eu não lembro, acho que quase uns vinte anos atrás, na década de oitenta ou de noventa? Porque eu, eu lembro que, eu lembro que o Aikido foi uma, foi uma mudança, né, de paradigma, que o pessoal gostava muito de, de treinar, ou era karatê, ou era karatê, ou era, o Kung Fu nem existia direito, era uma coisa assim, nada, falando da década de oitenta, né? O judô, como sempre, né? E o Aikido veio, assim, foi uma bomba, eu lembro que meu pai foi fazer Aikido, foi uma coisa totalmente diferente, assim, era uma, eram poucas academias, né? Isso, lá pra um pouquinho, lá perto dos anos dois mil, mais ou menos, eh, teve aí um, um crescimento bastante, né? Então, eu também fui conhecer, gostei muito, treinei bastante e progredi dentro do, do, dessa arte marcial, eh, e quando a gente, eh, abriu o espaço funcionário, eu tinha a ideia de, eh, dar alguma, de arte marcial lá, né? E na, no momento da inauguração, a, a Mônica tem um amigo chamado, que é o professor Nelson, ele foi lá, fez uma demonstração, e aí eu vi que, eh, tudo que eu conhecia não funcionava, hein? Dentro da, da, do que eu fazia ali, né? Da proposta do treino, né? E o que interessava, por começar a arte marcial, e eu, né? Enfim, eh, começou a dar aula lá, também, no espaço funcional, e aí a gente começou a aprender, começou a se desenvolver, começou a, eh, na época, houve um trabalho estruturado, pra, eh, de replicar esse conhecimento, enfim, eh, e aí eu fui estudando, fui gostando, fui, eh, me aprimorando, fui treinando, fui, eh, dando aula, enfim, é o crescimento normal que uma, que a pessoa que treina e, e gosta daquilo que tá fazendo, trilha, né? Que aprender, né? É, então, eu deixei ele fazer a introdução agora, pessoal, mas eu vou explicar um pouquinho o que é o sistema. Até a gente faz um comparativo, né? Eu ia, eu ia fazer uma introdução antes, contar o que é o sistema, mas eu preferi que ele passasse pra que a gente tivesse noção de quem vai ser seu interlocutor contando a história do sistema. Uma pessoa muito enraizada, ele estuda muito, o Carlos, ele, ele, ele procura se aprofundar nessa arte marcial russa, nesses anos todos que a gente tá junto, já são quase sete que eu tava fazendo a conta aqui, da primeira vez que a gente fez um treino. O sistema, pessoal, arte marcial russa, ela surgiu, lógico, na Rússia, óbvio, né? Eh, por volta do século dez. Eh, e foi, eh, através dos guerreiros, eles precisavam aprimorar suas técnicas de combate, eh, por diferentes estações, eh, do ano. Então, eh, existia, eh, ou, eh, ou em terrenos diferentes, por exemplo. Eles tinham que aprimorar a técnica de combate na água, eh, técnica de combate no gelo, né? Na neve, quer dizer, super, né? Super pesado. Aí, de repente, mudava aquele combate, ia pro verão, né? Aquela, porque naquela região da Rússia, lá, o pessoal nessa época aqui, qualquer aldeia não se dava com a outra, né? Hoje, a grande mãe russa, né? E, e daí, eles foram aprofundando isso. Eh, eles tinham essa batalha de diferentes povos e eles foram aprimorando tanto isso que até eu depois vou passar uma dica de filme pra assistir, né? Até o exército do Gengis Khan não conseguia derrotar eles. Quem tentasse no inverno derrotar e essa técnica foi introduzida. Grandes, grandes guerras, os os combatentes russos eram realmente, né? Napoleão tentou invadir, né? A Alemanha tentou invadir, quer dizer, essas técnicas foram aprimoradas. Vocês vão ver que o sistema, na verdade, a gente vai tentar explicar o máximo possível pra vocês, é, é, todo mundo acha que é um, é, esquece exame de faixa, esquece outras coisas, vocês vão ver que é uma coisa muito mais interna, introspectiva dentro de vocês. Aliás, eu queria até fazer uma referência a isso, eu comecei a fazer arte marcial russa, lógico, conhecê-los, mas uma das grandes vantagens dela, pra eu que sou portador de esclerose múltipla, que a maioria de vocês conhecem, foi justamente, ela me ajudou muito, muito, e vocês vão entender porquê durante a entrevista com o Carlos, tá? Então, vocês conheceram um pouquinho. Aí, quando o pessoal pergunta, eu vou até entrar nessa, nessa questão, que é uma questão, não é polêmica, tá, gente? É só pra vocês entenderem um pouco. É, ah, mas que que é o sistema? Aí o pessoal fala assim, sistema, arte marcial russa? Aí você fala assim, é o pai do Krav Maga. Aí eles falam, ah, Krav Maga eu conheço. Mas existe uma explicação muito, muito lógica pra que esse lapso de tempo não tenha sido tão conhecida a arte marcial russa. Eu explico também, isso eu faço questão de explicar pro Carlos poder ter mais questionamentos depois com vocês. É, a partir de mil novecentos e noventa e três é que foi divulgado ao ocidente a arte marcial russa. Mil novecentos e noventa e três, tá? Isso, quando começou, as pessoas conheciam, mas como todo bom russo, né, Carlos? Ó, silêncio. Eles não contavam o segredo deles, de jeito nenhum. Então, como o, existe algumas histórias, algumas vertentes, não vamos entrar nessa nessa parte de como o Krav Maga chegou, mas como eles aprenderam, né, e aprimoraram pra esse nome, algumas técnicas, mas a base do Krav Maga sempre foi a parte do sistema, tanto que algumas pessoas que treinam lá no espaço funcional, que frequentam, também fazem Krav Maga ou já fizeram e daí vem um pouco a diferença básica que existe em uma, né? Então, a gente teve até, a gente tá pegando a parte boa, né, que a gente tá conhecendo uma arte marcial nova, praticamente nova no Brasil, em mil novecentos e noventa e três, no mundo, né, na verdade, através de alguns interlocutores, da qual eu tive até a honra de conhecê-los também, você teve a honra de treinar também com alguns que são os precursores dessa situação, né? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco. Qual a origem do sistema? Já falamos. Vamos lá, as, as questionamentos ao Carlos, que depois vocês podem fazer as perguntas para ele, que ele vai, eu vou perguntar a ele. Como você conheceu a arte marcial russa, você já me falou, a origem do sistema nós já falamos, que veio da Rússia. Na sua visão, Carlos, por que o sistema é diferente das outras artes marciais? É, eu acho que, na realidade, o sistema é diferente por causa do processo dele, né? É, ele é um, é uma, uma arte marcial mais aberta, menos engessada e que utiliza muito a parte de criatividade, a parte de exploração, é, ela não é uma arte, Marcel, que você, que censura, é, ninguém, a gente procura sempre incentivar os pontos positivos de cada pessoa, cada pessoa é única e ela tem a biomecânica dela, ela tem a história, a vida dela, enfim, e a gente, é, respeita tudo isso, né? Não é uma arte, Marcel, de, é, eu faço, você me copia, não, a gente vai construir juntos uma proposta, é, óbvio, tem a proposta da aula, a proposta, o jeito de fazer as coisas, mas respeitando, é uma arte marcial que eu acho muito interessante porque ela respeita, é, as pessoas, limitações, as restrições, as fobias, os medos, o tudo, e trabalha muito essa parte, é, interna, né? Então, também tem uma outra parte de execução, né? É uma, uma coisa fluida, é uma arte fluida, ela não é estática, ela obriga você a estar todo o tempo, se movendo, principalmente trabalhando a parte intelectual, então não é um, não é uma coisa tipo, se fizer isso, faça aquilo, não, é, pensando mais como um diálogo, né? Então, diferentes maneiras de, de conversar, diferentes maneiras de responder, então, ela busca essa parte, uma coisa muito mais criativa do que uma coisa engessada, entendeu? Então, esse, pra mim, são os grandes diferenciais do sistema. Uma das coisas que, é, uma das, uma das filosofias que, 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 pelo menos a gente adota dentro do, do, do sistema, é que você olha dentro de você, pra você poder externar pra fora o que você quer que se conclua. Exato. As outras artes marciais, a gente aprende uma coisa pré-determinada, que você tem que fazer com que aquilo, você se eleve uma faixa. Ó, pessoal, nada contra, por favor, porque todos, todas as artes marciais são, são muito, nós, como é que nós temos uma filosofia de aceitação, tanto que fomos praticantes. Na verdade, a diferença do sistema é essa, né? Ele, ele faz com que você assuma a responsabilidade com aquilo que você vai produzir, pra você poder externar isso numa situação de conflito ou não. É, a, eu sempre, olha pra, na realidade, a proposta primeira é você olhar pra dentro de você, porque você se conhecendo, você sabendo suas habilidades, suas limitações, até onde você quer ir, até onde você tá disposto a chegar, é, e até onde você tá disposto a trabalhar, é, fazer, é, essa compilação e, é, não ser projetivo, né? A maioria das artes marciais tem, tem essa visão de, fora de você. Então, a arte marcial russa tem uma, uma visão interna, olha, olha primeiro pra dentro de você, o que você faz, o que você é capaz de fazer, o que você pode fazer, e você, e não no outro, entendeu? Então, a partir do momento que eu me conheço, eu tenho essa noção do que, das minhas capacidades, enfim, e o que eu faço em mim, acontece no outro, entendeu? Então, é uma arte marcial menos projetiva, vou me chamar assim, eu não tô preocupado muito com o outro, tô preocupado comigo. Isso. Existe comparativo, né? É, não é uma visão egoísta, é, é uma visão interna, eu olho pra dentro de mim mesmo, é, a única coisa que eu consigo controlar, é, no planeta, no mundo, nesse caos, sou eu mesmo, e às vezes a gente nem consegue se controlar na mente. Então, por que que eu vou querer fazer coisas dos outros, controlar o outro, se o primeiro que eu tenho que controlar é a mim mesmo, entendeu? Primeiro que você me entender e, é, me controlar, é, fazer coisas em mim, tudo é pra dentro de mim. E aí, essa resposta dentro de mim se manifesta no exterior. Então, eu acho que esse é um, é um bom, é um bom começo. Eu vou até pegar, eu peguei, eu vou pegar até o gancho, né? Nós temos uma, nós temos, nós temos essa pergunta pra você, mas o Arquimed já fez uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente colocar pro pessoal conhecer. Ele perguntou, o sistema, existe alguma competição? Não, não tem competição, é, não tem, não tem essa visão de eu ser melhor do que o outro, é, somos todos iguais, entendeu? Então, é, mantendo essa, essa mentalidade, igualdade, é, eu sou professora, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que um aluno, é, a diferença é, eu e qualquer pessoa temos as mesmas capacidades, temos as mesmas, é, processos cognitivos, nós temos o mesmo tudo, a diferença é que eu tenho um pouco mais de experiência, eu me movo melhor, eu tô mais tarimbado, eu faço as coisas com, com, com menos pressa, mais devagar, mais precisão, entendeu? Essa é a diferença, eu não sou melhor ou pior do que ninguém, é, porque eu tô à frente da aula, somos todos iguais, entendeu? Então é uma visão mais equalitária, mais respeitosa. Entendi, é isso aí, tá certíssimo. É, uma das coisas que o pessoal tem que saber de, até uma coisa que é legal saber do aspecto técnico de, de combate do sistema, né? É, a gente até pode até dar uma, dar uma, uma entradinha nisso, mas fica aqui já meu convite pra que vocês vão fazer uma aula pra gente lá, pra conhecer quem vai e geralmente fica, né? O sistema, ele tem uma, ele tem uma diversidade tão grande que, por exemplo, ele tem técnica de combate em pé, sentado, no solo, no meio do caminho, é, ou seja, e ele, ah, até tem uma, uma coisa, né, que tem alguns filmes que passam sobre isso, né? Ah, usar uma carteira como defesa, usar uma caneta como defesa, o sistema, quando ele vai, você vai evoluindo nessa parte, né? Ele vai mostrando que o dia a dia você pode se defender ou atacar com os objetos que existem na, 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 na sua mão, mas acho que isso também remonta da época de como começou, você imagina no século 10, lá, se o cara perdesse a espada, ele tinha que ter um pedaço de madeira, alguma coisa, pra ele começar a lutar, ou alguma situação, né? Então, isso aí eu acho que já vem remontando, né? É, na realidade, ah, o que acontece é que, ah, como você tem uma visão mais aberta, mais ampla de, de arte martial, você, quando você tem essa visão, você tem uma ampla gama de possibilidades que, para um, para um modelo mais fechado, você não tem, é, ou não desenvolve, não, não posso dizer que não tem, eu tô dizendo que não é desenvolvido, é, de uma forma mais plena, mais fluida, entendeu? Ah, então, é, estudar outras possibilidades, é, a gente, eu acredito que a gente, errando mais, se arriscando mais, tentando mais, é, a gente começa a olhar outras coisas e ver outras possibilidades, então, o que me apraiu também no sistema foi essa, essa gama, né? Não tem certo e errado, tem o que funcionou e o que não funcionou para aquele determinado momento, para aquele determinado padrão, e muda-se, entendeu? Não funcionou, muda rápido, entendeu? Então, essa, essa, esse modelo mais aberto, menos, é, vamos dizer assim, menos infantaria, menos, é, processual, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, é o que, é o que me, é, atrai, eu costumo falar muito que, é, o sistema é, é, é igual ao jazz, é, você improvisa, você cria, você, você, não quer dizer, você não faça qualquer coisa, entendeu? De qualquer jeito, não, não é isso, para você, um músico consagrado de jazz, tem um, tem uma base teórica, musical, no caso, muito forte, o que lhe permite é criar, entendeu? Então, a proposta, eu vejo a proposta do sistema como isso, é você ter uma base, óbvio, em uma série de, de conhecimentos, que faça, que possibilita você, que incentiva você a criar, entendeu? Então, eu acho bem, é, bem interessante esse modelo, é, de, de trabalho, né? Então, a gente pode dizer que as, as técnicas de combate da arte marcial russa, são mais ou menos, são mais ou menos, não, são as que a gente falou, e mais as outras, ou você tem alguma outra técnica de combate que você gosta, gostaria de falar? Não, então, é, é, o que a gente tem, é o combate em pé, combate no chão, combate no meio do caminho, hein? Acontece um monte, uma série de coisas antes, você tá de pé e você tá no chão, então, você tem, tem de trabalhar multiplanos, você tem armas, você tem improvisação de armas, que você citou, a, o seu, a sua imaginação é o limite, porque você não, não, não tem freio, entendeu? Isso que eu tô dizendo pra você, é, o seu sistema, ele, ele cabe na sua, na quantidade de imaginação que você tem, na quantidade de criatividade que você é capaz de fazer, não tem esse, esse, é golpe pronto, entendeu? É, eu vou pegar, eu vou pegar um gancho aqui, você aprende, né, movimentação, um monte de coisa, mas eu tô dizendo pra você, assim, é, diferentemente de outras artes marciais, que são todas boas, eu mesmo treinei várias, é, todas são muito legais, muito boas, a priori, a melhor arte marcial é aquela que é boa pra você, pro praticante, ponto, essa é a regra básica, não tem, ah, essa aqui é melhor, aquela é pior, você pode, você pode, você pode, você pode. Isso a gente não tem. Eu tô pegando aqui, ô, Magu, Magu é meu amigo lá da escalada, meu parceirão aí, ele falou, fui praticante de jiu-jitsu, Krav Maga e capoeira, tem mais umas coisas aí, tô brincando, Magu. Então, é o seguinte, é, ele perguntou se o Krav Maga tinha alguma relação, já tinha explicado qual é a história, né, na verdade, o remonta desde a, da época medieval mesmo, né? É, eu não gosto, eu particularmente, eu não gosto. Eu também não. É, de comparação, ah, isso aqui, aqui, veio daquilo, eu acho, eu acredito que, sim, é, tudo veio de, de ser humano, entendeu? Evoluções, diferenciações, evoluções, é, cada um pegou uma técnica aí, né, começa a fazer, então concorda. Desenvolveu ela melhor, é só isso, é só isso, desenvolveu, foi melhor naquele momento, pra aquela região, dentro daquele contexto, então é, é, porque eu, eu tenho até uma, uma relação, o Krav Maga, ele, quando a gente estudou algumas coisas, aquelas técnicas de combate, era uma, era uma situação diferente, né, então, a filosofia, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais na filosofia da arte marcial russa, que é muito legal, eu acho que vocês vão se surpreender com a, qual. Eu vi algumas perguntas aí, eu não sei se você tá anotando. Eu tô, eu já, não, eu já, eu já tô introduzindo na nossa, na nossa, porque fica mais fácil, por exemplo. É, não, se preocupa não, que eu tô, as perguntas tão vindo, eu tô conseguindo encaixar no meio do nosso, é, Carlão, me diz uma coisa, qual a filosofia do sistema? Vou falar sistema, mas acho marcial russa, pra vocês se acostumando com o nome. Qual a filosofia do sistema? Alô? Travou aqui um pouquinho, mas... Você travou? Travou, 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 não, eu não travei, eu tô, eu tô... Você travou aí, você travou, é. Vamos lá, vamos fazer o que você... Movimenta! Movimenta, movimenta. Vamos lá, faz a pergunta aí. É, qual que a... Não, Magu, a gente não viu que você não comparou, não. A observação é excelente que você fez. É, deixa, eu tô só respondendo aqui pra ele. É, o sistema tem alguma filosofia? Na realidade, além de ser uma, uma, uma coisa inclusiva, né, é, vamos dizer assim, é, não tem, no ponto de vista, é, ele não segue, é, óbvio, lá na Rússia, a orientação maior é da, da cristã ortodoxa, mas, é, a gente, aqui tenta ser, Brasil, por um país, ser um país mais plural, é, não, não tem nenhum viés, a gente procura não ter nenhum viés e respeito a, a, a todos aí, as, a, os pensamentos, né? Eu acho que tem uma coisa legal pra falar do sistema, que é a filosofia dele, que eu sempre falo, eu acho que é, o sistema, ele aprende, ele ensina você a desconstruir, a manter os pilares da qual nós vamos falar daqui a pouco e você conseguir construir uma nova sistema, ele é, 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 é uma, é, é uma, pra mim, pra cá, pro Francisco, pro Chico, foi uma transformação muito grande, o Carlos acompanhou isso desde o começo, é, quando eu também tive a honra de treinar com o Maxime France também, que foi o, o russo que veio, é, essa, essa desconstrução, essa era dentro de você, sem se comparar ao outro, isso é uma coisa muito importante, eu acho que isso é, é, a arte marcial tem essa filosofia em todos os aspectos, mas eu, eu percebi que a, como não existe exame de faixa, não existe nada disso, é, é mais com você, com você mesmo, então isso é muito interessante, o sistema tem essa, 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 essa pegada forte, né, essa filosofia. É, na realidade, é, eu não tenho, eu, eu como pessoa, eu não tenho que provar nada pra ninguém, entendeu? É, acho que a maior cobrança que, entre atos, que você pode ter é de você com você mesmo. Então, eu acho que, assim, como a gente tenta resolver problemas internos, é, 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 eu acho que a grande, se podemos falar de filosofia, alguma coisa, é, olhar pra dentro de você, resolver os seus problemas, entendeu? É, eu não, 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 não gosto quando as pessoas falam assim, ah, eu vou, eu, ou eu vejo vídeos, ou falam assim, ah, eu vou, a arte marcial é pra destruir o outro, é, é, é pra, é, não, nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo a nos defender, óbvio, eu tenho que resguardar a minha vida, eu costumo sempre falar que a defesa pessoal é pessoal, não é terceirizada, eu tenho que, eu tenho que aprender as coisas, mas eu não gosto, eu não gosto de quando eu falo assim, ah, eu, eu sou melhor que o outro, ou eu sou pior do que o outro, ou eu sou, eu vou destruir o outro, eu acho que a arte marcial tem que ser, principalmente, pra criar melhores pessoas, é, é, você ser melhor do que quando você entrou, porque se você vai num lugar que você vai pior do que quando você entrou, então, na minha visão, não é bom isso, você tem que entrar no lugar e sair melhor do que entrou, se eu, essa é o que eu procuro, se vem uma pessoa, é, que tá carregada pelos problemas do dia a dia, tem uma série de problemas e ela vem fazer a aula e sai pior do que entrou, então, não tô fazendo a mão pra baixo, então, o que eu ensino não é bom, entendeu? Então, eu me policio muito, é, nesse sentido, até no que eu falo, de como eu dou aula, o meu modelo de aula, pra quê? Pra que as pessoas saiam melhores, melhor, um melhor cidadão, um melhor pai, um melhor profissional, um melhor, qualquer coisa que você imaginar, entendeu? Tem que sair melhor, você tem que fazer um negócio pra sair melhor, não pra ser pior, mais violento, mais bruto, mais sem educação, isso não é bom, isso não é bom. Eu acho que nós dois percebemos nesses anos todos que a gente autoestima, né? O gostar de si, a se aceitar, o sistema faz com que muita gente saia bem assim, né? A filosofia, quando, 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 acho que tudo na vida, quando não se encaixa, a pessoa acaba procurando outros lugares, mas eu acho que isso é uma das coisas que, que mais me chama atenção, a mudança, né? A filosofia, e isso vale muito de quem tá ensinando mesmo, a filosofia. Carlos. Eu tenho, é isso, é, é, é. Resumindo, resumindo, eu acho que é isso, né? É isso. Então, quer dizer que a gente não ganha, a gente não ganha faixa, não tem grau. Então, não é isso? Não tem? Não, 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 a gente não, não tem faixa por, exatamente por causa disso, é, é, eu não, é, se, se é que eu tenho que provar, provar alguma coisa, o sistema não dá pra enganar, se você, ou você sabe fazer, ou você não sabe fazer. Entendeu? É verdade. Então, é, eu não quero mostrar nada pra ninguém, eu preciso, eu, eu, percebo, praticante, é isso, então, eu não preciso ficar provando. Óbvio, tem algumas pessoas que falam, ó, se sente bem com esse processo, é um processo. Ok, pra mim, eu respeito, eu tremei outras artes marciais pra minha faixa, não tem problema nenhum nisso. Eu tô dizendo que nessa, é diferente, nessa, você não tem que provar nada pra mim, você tem que fazer, ser legal, praticar, aprender, melhorar. Vai aprender muito. Enfim, ser melhor do que quando você entrou, é isso. Eu acho que o foco maior é isso. E vamos lá. Eu queria saber, quem pode, quem pode treinar a arte marcial russa e se existe idade limite para isso? Não, não, ela, qualquer pessoa pode treinar, é, não tem limite de idade, óbvio, é, é, um treino pra crianças é diferente de um treino pra adulto, entendeu? É, tem, tem que ter essas observações, o treino pra criança é mais lúdico, mas isso em todas as artes marciais, é, e um treino pra adulto, ele é mais desenvolvido, ele trabalha outros processos, né? Mas, a priori, todos podem fazer. Tá bom, legal. É, vamos ver, algumas perguntas a gente já respondeu aqui, que tava no, não existe estilo, né, Carlos? O sistema tem estilo. Eu acho que assim, assim, é, se você pegar algumas artes marciais, tem estilo esse, estilo X, estilo Y, estilo Z. Mas, deve, o que a gente procura, é, falar na arte marcial russa pregar é, você desenvolva o seu sistema, porque você tem um corpo, você tem uma biomecânica, imagina assim, é, uma pessoa é, é alta, a outra é baixa, uma é mais gordinha, outro é mais, é mais velho, outro é mais jovem, cada um tem o seu corpo, a sua mecânica e funciona de uma maneira. Então, a priori, é, eu não, não posso dizer que, é, uma pessoa, vamos dizer assim, é, um praticante obeso faça igual a a mim, por exemplo, que sou mais, tem um perfil mais magro, mais longilíneo, tem um, eu me movo de uma maneira, então, a gente não incentiva a copiar, o que a gente incentiva é, a gente tem os princípios, faça, pratique, execute com o corpo e as ferramentas que você tem, que é você, entendeu? Então, faça, óbvio, a gente dá diretriz, olha, faça, procure esse caminho, o professor é mais um direcionador de caminho do que, olha, me copie, porque, imagina a pessoa chegar lá, no primeiro dia, vai querer fazer igual, não vai fazer, entendeu? E a pessoa se frustra. Tanto que a palavra professor, é, professor, até, até, vou, até, não tô te corrigindo, pelo contrário, mas só pra pessoa entender, a gente fala que são instrutores, na verdade, na arte marcial russa, né? São os plenos, não, porque, é, porque a instrução é uma palavra muito legal dentro da arte marcial russa, que é assim, eu já fiz com alguns instrutores, diferentes instrutores, tanto que a escola russa, como a escola brasileira, e a gente percebe que existe, existe alguns princípios, mas, é, dependendo, inclusive, do grau de violência, né? Que a, que a se adota com relação aos treinamentos, é engraçado isso, porque alguns preparam, a gente treinou muito com os russos, assim, faca, arma, não sei o que, pé, 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 e no Brasil, a gente prepara mais pra golpe mesmo, é uma, é, é uma filosofia diferente. Então, na realidade, assim, são universos. É reativa, né? É reativa. São, são, são universos diferentes, é, a gente tem que entender também o contexto que a gente tá, né? A gente tá no, é, no ambiente urbano, em que, é, a gente não tá num ambiente rural, talvez, quando a gente vai fazer treinos externos e se tá num ambiente, é, rural, a gente, é, óbvio, direciona o treino pra aquele contexto também, entendeu? Então, se você tá num, 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 um ambiente mais urbano, você tem que direcionar o, o, o treino pra atender essa expectativa que as pessoas têm, que é se defender no dia a dia, entendeu? Mas eu acho que, por se defender, é, é, é muito mais amplo do que fazer golpe, é isso que eu sempre, é, prego na, na, nas aulas. Tem mais coisas acontecendo do que só fazer golpes, entendeu? Mas a gente pode falar em outra, é, eu vou, eu vou, eu vou até, eu vou até dar um exemplo muito engraçado, a gente tava, eu e o Carlos, eles tiveram a honra de trazer, eu sempre vou falar muito do, do Maxim, né? E a gente tá, ele tava fazendo uma palestra, na verdade, foi, na verdade, o, o Arquimedes até perguntou se não tem competição, mas sabe o que que tem bastante? A gente tem bastante seminário, né? E esses seminários são muito legais de participar, você aprende muito, você participa das aulas e tal. E aí a gente perguntando, ah, é, ele falando assim, pô, você tem três mal encarados, você tá vindo na rua andando, você tem três mal encarados, assim, que você tem que passar no meio, como você faria pra se defender? Ele falou, atravessa a rua. Ou seja, é uma coisa assim, é evitar aquele conflito que não é necessário, porque ele não precisava ter esse conflito, e aí depois ele falou assim, mas se vier atrás de você, aí eu me preparo pra outra situação. Aquilo nunca me marcou. Então, você não precisa ficar arrumando, procurando confusão, isso é na nossa própria vida. É uma filosofia de vida, na verdade, o sistema faz isso. Mas foi maravilhoso quando ele explicou isso. É, mas é assim que a vida da gente, a gente tem que simplificar coisas, né, e não complicar mais as coisas. Se eu posso evitar, ou se eu posso evitar, antecipar que vai, que haverá esse problema, então eu vou tomar essa minha providência antes, entendeu? O conflito é a última solução, não é a primeira, não deve ser a primeira. Tem um monte de outras coisas que você pode fazer na frente. Esse exemplo que você deu foi um, entendeu? Atravessa a rua. Não, mas é que eu achei engraçado, porque ele é grandão, cara de maior carado, aí o cara perguntou isso e ele falou assim, ah, eu simplesmente atravesso a rua. Preciso ficar, é, se o cara vier, se o cara vier, daí é outra situação. Aí você vai fazer, aí você vai fazer uma outra estratégia, entendeu? Então, vamos falar um pouco sobre a metodologia do sistema, bora lá. Eu sei que você gosta de falar bastante da metodologia do sistema. Isso, Léo, é uma metodologia, vamos chamar assim, anti-frustração, porque quando você vai, é primeiro, seu primeiro dia e você não sabe fazer nada, é, é, a pessoa fica, pô, pode ser que se sinta desestimulada, não sei, mas a nossa metodologia qual é? Você começa a aula com, óbvio, a parte de aquecimento, etc., mas a parte, vamos dizer assim, a parte mais prática. Você começa com pequenos, uma pequena informação, um pequeno elemento e vai desenvolvendo, adicionando mais coisas e aí você chega no final da aula, é, fazendo uma coisa mais complexa e passou por todo o processo de uma forma mais tranquila. Essa é, eu acho que é o, é um dos grandes diferenciais, é você, é, é, é uma, uma metodologia incremental, você vai colocando e com isso, o que que acontece? Fazer uma coisa simples, você consegue, fazer um pouquinho mais, você consegue, é, você faz um pouquinho mais, coloca mais uma informação, você consegue, você entendeu? É uma, é uma, esse crescimento, ele é palatável, é, pra, pra, pro praticante, entendeu? É melhor do que, olha, faça isso que é complexo, logo de cara, não é assim que funciona, entendeu? Legal isso que você falou, que eu nunca tinha pensado, quer dizer, talvez eu tenha pensado, mas não tinha visto por esse prisma. A gente sempre procura mesmo, quando a pessoa chega, chega na, na primeira aula, e eu tenho a honra de estar participando bastante disso aí, é de mostrar que a pessoa não precisa se preocupar que aquele cara que tá mais tempo fazendo aquela moça que tá fazendo há mais tempo, tá mais evoluída, não, em algum tipo de desarme, ou tipo de combate, que a gente, né, acaba praticando mais, isso não significa que a pessoa lá não vai ser melhor até, ou até mais, é, vai introduzir na sua vida melhor do que você tá fazendo ali na frente, que tem mais tempo. Isso é, a filosofia do sistema, ele tem uma, uma característica muito grande. Eu ia entrar nessa parte, também trabalha muito a mente, né, Carlos? É, a ideia é, a ideia é, não só trabalhar a parte física, ou vamos chamar assim, a parte de golpes, mas trabalhar também a parte emocional, né, então a gente, como a gente não tá fixo, não tem aquela, aquela limitação, ingesta, aquela coisa mais exigessada, é, no processo, a gente consegue trabalhar outras coisas, principalmente a parte emocional, né, que é uma coisa que a gente trabalha bastante quando, é, as meninas procuram, as mulheres procuram, né, então é, é, é uma outra. Vamos entrar nesse capítulo já. Então, a gente, então, a gente trabalha muito essa parte emocional, mas, é, não é, é, da maneira que o pessoal, é, costuma falar, olha, vamos trabalhar a parte emocional, relaxa, se acalma, não, não, não é isso, porque eu não tô, eu não tô ensinando de verdade quais são, o, as ferramentas pra você ter autocontrole, quais são as ferramentas que você, pra você, se, se posicionar de uma outra maneira, pra você, enfim, fazer o que for necessário, então, eu, eu acho que fala que, que vai trabalhar a parte emocional, mas dá as ferramentas, e treina, óbvio, pra pessoa, é, conseguir aplicar isso, porque eu acho que é o seguinte, é, o que é, pelo menos o que eu procuro, é, ensinar na, da minha maneira de ensinar nas aulas de sistema, é o seguinte, se a arte marcial não serve na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu escritório, nos seus relacionamentos, numa reunião de vendas, numa reunião, não importa o qual seja, se ela não serve aí, então ela serve muito pouco, é, o que a gente procura, é, no, no, no decorrer dos estudos, é, como eu faço pra transportar todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento, lembra, não é soco e pontapé, não é isso que eu tô falando, eu tô falando de uma maneira mais ampla, como eu vou transformar todo esse conhecimento, como eu faço esse transporte pra sua vida particular, é aí que tá a direita de sacada. Então, você quer dizer que os sistemas fisiológicos, então, caem nas três níveis de vertentes que a gente tem, que as vertentes humanas, né, que é a física psicológica e a espiritual. É, eu não gosto de falar psicológica, mas eu gosto de falar de emocional, vamos chamar assim, emocional. Pode ser, vamos chamar, tá bom, pode ser. É, pode ser. Ah, psicologia, blá blá blá, não, não é isso, não estamos falando de modelos de psicologia, estamos falando de trabalhar como a gente trabalha dentro, interno da pessoa, como você trabalha, a sua mente, como você reage com o seu comportamento, tirar de padrões de comportamento, reação e ter uma outra, um outro modelo cognitivo aí. Eu acho, então, que a gente pode falar dessa forma, menos que fica mais até mordenosa. Não fica tão. É melhor. A gente conversou, antes de falar sobre o sistema, a gente falou sobre os pilares do sistema, né? A gente teve um papo antes, a gente até, eu colomentei. Isso é legal para o pessoal conhecer quais são os pilares, quais são os pilares que o sistema tem para o seu aprendizado. Isso é importante. É, vamos pensar assim num círculo e numa espiral. Primeiro, eu vou pensar no círculo assim, a gente tem o que a gente chama do círculo do sistema, a gente tem os pilares básicos, que é respiração, relaxamento. Relaxamento não é ficar todo mole. Relaxamento é um estado de tônus muscular, de um estado também de, não só de tônus, mas de interno seu. Então, a estrutura ou postura e movimento. Então, esses são os quatro maiores pilares. Depois a gente tem outros pilares mais introspectivos para dentro, né? Suficiência, liberdade, consciência, sensitividade, confiança, fé, calma, precisão, mas esses, vamos dizer assim, de, a grosso modo, os quatro pilares básicos são respiração, relaxamento, postura ou estrutura e movimento. Esses são, vamos dizer assim, as áreas de conhecimento. E o conhecimento que a gente estuda, ele imagina numa espiral, em que você vai passando novamente, revisitando esses pilares, mas você, conforme o tempo, você vê que nem você, nem o que você aprendeu é o mesmo. Você sempre tem um grau de olhar aquele assunto de uma maneira mais amadurecida, entendeu? E aí você vai melhorando, vai se refinando, né? O seu conhecimento. A gente fala que o, que o, que o sistema não tem golpes prontos. Não, não tem, exatamente, exatamente. Ele tem, ele tem, não, ele tem, ele tem algumas atitudes, algumas atividades que são prontas, mas que você pode utilizar, dependendo da forma que a pessoa se movimenta. Como é que você fala na aula que a pessoa te estimula, né? Que é, aí, como, depende como a pessoa te estimula, se ela vai agressivamente, ou ela vai mais rápida, ou se ela vai mais devagar, ou se ela não faz nada. É só pro pessoal entender que o sistema é assim, se a pessoa não faz nada, você não faz nada. Você não precisa contra-atacar, né? Você fica de boa. Se a pessoa faz alguma coisa, aí sim, você movimenta e faz o que ela, o, 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 aquilo que você tem que reagir. Você tem que pensar, o combate, eu não gosto de falar luta, entendeu? Eu, eu meço muito minhas palavras quando eu falo, o combate, ele é igual um diálogo. Eu falo, você responde. Se eu falo de uma certa maneira, você responde de uma certa maneira. Então, a gente tem que entender as coisas com essa nova visão, entendeu? Então, é um exemplo bem simples que eu falo assim, quando eu pergunto qual o seu nome, você vai lá e responde Chico, mas se eu pergunto pra você qual o seu nome completo, a resposta é outra. Ou quando eu pergunto onde você mora? Ah, você pode falar na rua X, no bairro X. Ou no bairro. Moro em perdiz. Moro na zona oeste, moro, você entendeu? Então, a interpretação dessas informações, de como esse diálogo, é, é o que a gente transporta pro combate, também, isso também no combate. Eu não dou a mesma resposta, eu posso não dar a mesma resposta pra diferentes perguntas. Então, é, diferentes perguntas, eu tô livre pra dar diferentes respostas, entendeu? Essa que é, 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 vamos dizer, um dos diferenciais. E, óbvio, com, com, com a liberdade, eu não gosto de falar, vou me expandir um pouquinho mais, não é só improvisação, mas, vamos pensar assim, eu tô livre, é, pra fazer, é, o que eu quiser, entendeu? Desde, com o contexto, com a ocasião, com as ferramentas, com, com o que eu tenho, com o que eu quero fazer, então, é, a liberdade, ela é, ela é, exige de você um pouquinho mais de conhecimento e proficiência, do que fazer, entre aspas, qualquer coisa, de qualquer jeito, entendeu? Então, você tem mais essa liberdade sendo livre. Ela, ela não é limitadora, mas ela te cobra as consequências, mas, mas, o sistema tem uma coisa de bom, é, ela, ele cobra as consequências daquilo que você escolheu. Sim, sim, é, mas eu acho que é a vida isso, né? É, 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 mas, não, mas é bom porque as pessoas daí começam a entender isso de uma forma, assim, porque o sistema, ele obriga você sair da zona de conforto, você não tem zona de conforto no sistema, e isso é uma coisa legal, é, não tem, não tem, exato, que não tem, você sabe que eu fiz, eu fiz uma pesquisa, sim, pode falar, desculpa, pode falar, não, eu falei que eu fiz, é que tá com delay, o delay tá atrapalhando aqui, porque eu acho que você parou de falar, eu vou começar a falar, aí comenta de novo. Não, termina o raciocínio, porque eu vou entrar numa coisa bacana aqui, que vai, que eu fiz uma pesquisa, mas termina o raciocínio. Não, por favor. Não, tranquilo, não, é assim, é, a liberdade, ela, ela, você tem que ter conhecimento pra ter liberdade, liberdade não é fazer o que você quiser, a liberdade, você tem um conhecimento prévio, então com esse conhecimento prévio, você é livre pra você criar, é isso. Eu vou, eu vou, eu vou colocar uma coisa bem legal aqui pra vocês saberem, quem tá acompanhando, inclusive tem algum pessoal descalada, muitas das minhas aulas que eu dou, o sistema tá presente, tá pessoal? O Carlos sabe disso, a gente trabalha junto, vários esportes, inclusive, é, o sistema, ele faz parte do dia a dia, dos escaladores que treinam comigo, ou fazem parte da minha vida, e eu vejo muitas mudanças nisso, os conceitos que são usados, porque quando você começa a mexer com a emoção, você mexe com a criatividade, e nessa da sua criatividade, você cria cenários positivos pra sua vida, e é isso que eu faço com a minha vida, a minha vida é voltada a isso, e isso eu sempre vou ser grato ao sistema, a arte marcial russa, ela me ensinou a ser assim, ela criar cenários positivos, quem me conhece sabe que eu tô de bom humor, a maioria das vezes, eu tô sempre com uma mensagem positiva, mas isso porque eu também fui resgatar isso alguns anos atrás, tá, e o sistema me ajudou muito isso, o Magu escreveu sobre, é, que o, que a arte marcial traz isso, e ela traz mesmo, tá, ela traz autoestima, ela agrega todas elas, todas as outras também, mas no sistema que eu me descobri mais, por causa da criatividade do cenário que eu podia criar com a liberdade que o Carlos falou. Tem uma coisa bacana, a gente fez uma pesquisa antes pra falar com vocês, o sistema, a arte marcial russa aqui no Brasil, é, no Brasil a gente chama de arte marcial russa, é conhecida por outro nome, Cosnay Zebia. Ó, tô um russo perfeito, hein? Cosnay Zebia, que significa conhecer-se. Olha que interessante. Então, eu acho que, ah, que é compreender, né? Não é apenas saber o que são duas forças e fraquezas. Treinar a arte marcial russa, uma das maneiras certas de vermos extensão plena de nossas limitações, histórias que o Carlos falou. É isso aí. Carlão, tá vendo? Nós estamos no caminho certo aí, as pesquisas, traduzido do russo, arroz proxtrônia, aqui ó, balalaika proxtrônia, aqui é um, não só não vai ter uma vodka russa, uma história chinária aqui. Manda as perguntas, até que um pouco acaba o tempo do, do... Ê, mas já vai esses tempos, esses limitadores de tempo, viu, cara? Por isso que eu gosto de fazer sistema, não tem limitador de tempo, não. Carlos, as mulheres é um capítulo especial, eu adorava quando a gente fazia o módulo na taxa, já fica aqui meu convite, mulherada, vai conhecer a arte marcial russa, que é legal pra vocês, é uma coisa muito bacana. As mulheres treinam arte marcial russa? Eu vou responder. Treina. Eu treino, eu treino com duas. Por que você acha que ela... Por que vocês acham que elas devem treinar, Carlos? Vamos lá. Expande mais. Tem alguma diferença? Nós estamos falando especificamente para as mulheres aqui. Não, eu acho que toda mulher tem que treinar, o mundo sempre foi duro com as mulheres e elas têm que aprender a se preservar, acho que com todo mundo, mas principalmente as mulheres, elas têm que aprender a se defender para sair de algumas situações constrangedoras ou até mais pontuais ali. Então, eu... e tem sempre aquela responsabilidade, que eu sempre falo que a segurança, a defesa pessoal, ela é pessoal, ela é responsabilidade minha, ela não é terceirizada, não é o policial, o marido, o namorado, não. Cada um tem responsabilidade pela... Cada um tem a sua vida que tem que ser responsável por ela. Então, eu acredito que, de uma forma bem proativa, do jeito que a gente trabalha e ensina, é muito bom para elas resgatarem algumas coisas que estão dentro delas e que, por algum motivo, está ali com o rinho, está abafado. Então, elas têm que se desenvolver, elas têm que colocar isso para fora. Eu não estou dizendo de uma maneira negativa ou violenta, não é isso que eu estou dizendo, mas elas têm que resgatar essa essência delas e, se precisarem, usar para ser mais assertivo em alguma situação. É, a gente sempre fala que isso é uma... as meninas que praticam com a gente, né? Elas criam uma rápida evolução delas com relação à estima, à velocidade, à concentração. Eu acho isso fantástico quando eu vejo a... né? E a gente procura não colocar limitadores, nem colocar a força, como o sistema, ela tem essa filosofia de cada um tem um jeito de trabalhar e isso é muito legal. Ó, eu estou aproveitar, Carlos, a Eusita está aqui da Aben, ela está aqui com a gente. Também uma das coisas legais do sistema, bom, Eusita, é o seguinte, a Eusita é da Associação Brasileira de Sclerose Múltipla, faz parte. Uma das coisas bacanas do sistema também é que a gente consegue trabalhar a mobilidade de pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade, o sistema traz técnicas de combate e técnicas de aprendizado muito legais, elas não criam limitadores. E isso é uma coisa, é uma coisa que a gente consegue trabalhar muito. Eu acho isso muito bacana, em algumas outras situações de esporte, a gente vê algumas limitações, mas a arte marcial russa, o sistema, ele tem essa filosofia mesmo de que todos somos iguais, as diferenças são vistas apenas de forma estética ou de forma, né, de mobilidade, mas que aqui a pessoa vai chegar naquele ponto que ela quer chegar, mesmo com as suas limitações. Isso é uma das coisas que sempre me atraiu dentro do sistema, ele não restringe, ele não tem restrição. Ele é super bem-vindo, né, qualquer pessoa, se ela se dedicar, é aquilo que a gente estava falando, a filosofia de dentro de nós, dentro da gente, conseguir melhorar dentro de nós, a filosofia do sistema é muito bem-vinda com relação a isso. Talvez por isso mesmo, ela seja, ela não tenha começo, meio e fim, né, Carlos, a gente estava conversando sobre isso, ela é, ela é, ela interage a vida inteira. É. Enquanto você estiver vivo, você vai levando. É. Exatamente. Vamos lá, tipo, manda prazer, porque tá com 56 minutos já. Quanto tempo nós temos, é uma hora só? É uma hora. Tá. Manda prazer. É, pessoal, vocês têm alguma, vai entrando aqui, vocês têm alguma pergunta pra falar, pra fazer com o Carlos, especificamente sobre a arte marcial russa, o sistema? Pode ir escrevendo aqui, que eu vou repassando pra ele. Algumas a gente respondeu durante o processo, né, que a gente estava falando aqui. Se vocês querem saber algumas curiosidades, a gente depois passa. Eu não sei se tá no Netflix, mas tem um filme assim, só pra conhecer um pouquinho sobre a luta dos guerreiros russos contra o Jesus Kahn, eu aconselho a assistir o filme O Furioso. É um filme russo, inclusive. E é a história de alguns heróis, é uma história verídica de alguns heróis russos que lutaram contra a invasão de Jesus Kahn. E é uma coisa muito interessante. Lá, inclusive, tem as técnicas de combate que eram utilizadas. Então, é bem bacana. É um filme massa, viu? É um filme mesmo, é bem produzido. Eu não tô conseguindo ver se as pessoas têm perguntas aí, mas... Ah, o pessoal tá entrando ainda, alguns entraram, alguns saíram. Ó, a pergunta é que, na verdade, foi assim, eu fui vendo aqui nos posts, aí é tal. Então, o pessoal tá aqui e tal. Então, o que o Magu já tinha perguntado, ele falou à minha sobre a arte de poder fazer as pessoas mudarem. É... O Arquimedes fez algumas perguntas também. A gente vê se tem mais alguma coisa aqui. Prática... Ó, gente, só vou fazer o seguinte. Vem fazer uma aula. O Carlos faz uma coisa bem legal. De sábado, a gente tem uma aula que a gente... Eu já convidei um monte de gente pra ir, viu, Carlão? Ah, e sábado, é dez da manhã, gente. Não é às oito, não, viu? O treino de Chuck Ball? Meu, é sete da manhã lá num clube, longe pra caramba. É às dez da manhã. A gente faz... O Carlos tem... Abre o espaço funcional que fica ali no alto de Pinheiros, espaço funcional Mônica Pimenta. É... Vai ser muito bem-vindo pra começar a conhecer. A gente gostaria muito. Faz uma aula introdutória, faz uma aula de... Uma aula pra conhecer, vai conhecer algumas coisas interessantes. E, de vez em quando, a gente posta umas fotos lá, que a gente tá com umas facas, uns machados. Ah, o Marquimedes perguntou, por que o nome sistema? Olha, pensa como o... Esse é um nome moderno, né? Mas... O nome antigo eu falei aqui, né? No russo, que significa conhecer-se. É, você tem os inputs, você tem o processo dentro de um sistema fechado e aí você tem a saída. Então, pensa numa coisa mais processual, de transformação, não só processual, mas de transformação, entendeu? É nesse sentido que é o sentido do... Do sistema. Do nome, né? É. Porque o compilador moderno do sistema era um cara... Era um militar russo, engenheiro, carucador Shinikov, e ele era como... Ah, é, o que é Shinikov. É, ele tem esse... Essa... Vamos dizer assim, esse viés, né? Uma coisa mais matemática, mais física, e esse é o sentido, vamos chamar assim, mais de um sistema de transformação. É, legal. Olha aí, ó. Respondido, né, aqui, Mets? Ó, uma coisa que é bacana também, é assim, ó. Na atmosfera do treinamento de diálogo construtivo e de experimentação, sem tabus. O sistema é treino... No treino é holístico e honesto, é verdadeiro por necessidade. E por isso você espera que o praticante evolui não só como artista marcial, olha que bonito, mas como ser humano. Essa é a filosofia mesmo do sistema. É, então, é isso. Ó, gente, é o seguinte, na verdade, só pra vocês entenderem, é uma, é uma arte marcial que se você pegar a velocidade com os treinamentos, com as coisas, ela realmente, ela é forte, ela é intensa, não vou usar o nome violência, nada disso, ela é muito intensa, eu já experimentei disso, ela é uma, ela é pra, pra situações que você precisa resolver, tá bom? Mas antes de tudo, a filosofia dela, pra você crescer como ser humano e saber que você não precisa ser um ser humano destrutivo, na verdade, evolutivo, tá? Eu acho que isso é uma das maiores lições que o sistema pode trazer da arte marcial russa. Olha, eu não sei se... Isso, não é esporte, é, não é, não tem uma visão esporte, mas também a gente não quer passar uma visão destrutiva, entendeu? De destruir o outro, eu não curto essa ideia, entendeu? É. Eu sempre digo, você vai ser assertivo. Pronto, assertivo é uma palavra boa. Você sabe que isso é uma coisa até bacana pra gente falar, se alguém tiver mais alguma pergunta no final, o, a gente teve a, o Carlos teve a, já treinou com alguma do Brasil, do Fundo Sistema, eu tive a honra de treinar com o Maxime. Se você ver a, o tamanho do russo que veio da aula, a força que ele tinha, mas a cordialidade e os ensinamentos que ele passou, de uma forma tão suave, que a gente percebeu que apenas ele usava da força bruta, ou de alguma, de alguma outra situação, quando alguém agredia ele, de uma forma pra ele mostrar. Quando você agredir, você tá pronto pra reagir e resolver a situação. Eu achava, isso foi uma coisa bacana, e a gente usa isso lá, viu, pessoal? Eu acho que fica aqui o nosso convite aí. Treinar com responsabilidade e respeito, é isso. E ó, o sistema serve pra tudo, viu? Pra quem pratica esporte. E travou. Tem alguns atletas, a gente achou que bom. Travou? Tinha dado uma travada. Olha, tô aqui. Então, eu acho que é assim, eu acho que você, você, você pode, eu, 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 pelo menos, eu introduzo. Ah, nós falamos, né, tem respiração, relaxamento e postura. E com esses três, com esses três movimentos, pessoal, a gente traz pra todos os outros esportes. Todos os outros esportes que eu pratico, que vocês acompanham, desde a academia de goleiros lá do Zete, desde o Jockey Ball, ou qualquer outra situação, eu consigo trazer o sistema para todos os esportes que praticam, inclusive a escalada, que há muitos anos faz parte da minha vida, tá? Então, é só pra vocês entenderem, ele, ele é um agregador de valores, é um, é uma arte marcial que agrega valores, isso é muito importante. É isso aí. É um depoimento meu. E aí, acabou o nosso tempo? Nós temos que ir embora? Tá bom, não sei, viu? Eu não, eu não sei se, a gente tá no ar aqui, né? Vai perguntando aí, uma hora cai e... Pessoal, de pronto, eu já agradeço quem participou aqui, a nossa live do, do Lions Clube Esportivo São Paulo Tecocatu, a gente tem uma missão de, de trazer melhor cidadania às pessoas, é, o esporte pra nós, pelo menos eu e o Carlos, a Mônica tá no backstage aí também, mas ela, a gente tem um trabalho muito legal, de trazer, traduzir isso, sem esporte, eu acho que a vida não tem nenhum, né? Não agrega, não melhora em, em que você pode fazer isso, é uma filosofia minha, mas eu acho que vale tudo, questão de movimentação. Uma das coisas bacanas também do sistema é que você pode chegar de qualquer forma, tá? Você não precisa chegar todo cheio de forma, nada disso. O sistema, ele aceita você do jeito que você é. Isso é uma das coisas legais, como é o Chuck Ball, por exemplo, que eu posso até fazer um, um vínculo aqui. Isso é uma das coisas importantes, não existe, ah, ah, eu vou fazer um mês de academia pra frequentar o sistema, não precisa, vai lá que você vai perceber, você já vai ter bastante treinamento. É, vai, vai trabalhar, vai trabalhar outras coisas, vai trabalhar com proteção corporal, mobilidade. É, é legal. Isso é uma coisa legal. Funciona, enfim, é. Não precisa ser maratonista, né, não precisa ser nada. Aliás, eu, eu acho que eu acho que faz até, a pessoa vai fazer outras coisas. Quando faz sistema, com essa autoestima, já começa a praticar outras coisas. É, o que eu falei, assim, é, eu acho que essa visão de ser bom pra em outras, é, o treino ser bom pra você aplicar em outras coisas. Não importa quais, qual seja, se é um outro esporte, se é uma outra arte marcial, se é no seu meio profissional, é, tem que ser bom e ser transportável, o conhecimento ser transportável pra outras áreas. Isso é, é, é fundamental. Então, você vem do jeito que você vier e, 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 aceitando, óbvio, a proposta do, daquele tipo desse trabalho, é, se tornar melhor. Carlos, uma, é, uma coisa legal, a gente talvez, a gente tinha até tirado essa pergunta, mas como é que tá sendo os procedimentos de atendimento aí no, vamos aproveitar que nós temos tempo pra, pra fazer aula aí. Você queria até falar sobre isso, a gente achou que não ia dar tempo, mas vamos aproveitar pro pessoal se sentir seguro aí por causa da pandemia, pessoal. Os procedimentos de segurança são os melhores possíveis, viu? Pode, pode explicar aí, por favor. Claro. Aqui no, 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 no espaço funcional, a gente, óbvio, como acredito que a maioria dos lugares tá, tá muito preocupada com essa parte de, é, de resguardar as pessoas. Da porta pra dentro a gente faz a nossa parte, qual é? É manter, é, o ambiente limpo, eu tenho, a gente tem máquina de ozônio, então, todo dia eu tô, é, desinfetando, colocando a máquina lá pra, a potência total pra, pra, pra poder, é, deixar o ambiente o mais seguro possível, óbvio, treinos tem que ter máscara, quem quiser máscara dupla, põe a máscara dupla, põe o que você quiser, a gente, óbvio, é, nesse momento de pandemia, a gente tá treinando um pouquinho algumas coisas, um pouco menos de, de, de contato, mas o suficiente pra gente poder, é, evoluir com os treinos de uma maneira segura, entendeu? Então, é, óbvio, quando é possível a gente, é, treinar na praça, a gente vai treinar na praça, é quando é possível treinar dentro, a gente treina dentro, mas sempre procurando esses critérios aí de, de, de segurança, pra gente poder, é, garantir aí, né, o, o, pelo menos, minimamente, a pessoa, as, o, as pessoas, é, estejam bem, e assim, o pessoal também tá se preservando bastante pra poder fazer os treinos, né? Então, ninguém tá se metendo em confusão, essa aglomeração, essas coisas, porque a gente tá, trabalhar com vagas limitadas, etc., pra garantir essa, que tudo funcione da maneira melhor possível. Por isso que fica aqui meu convite de quem quiser fazer as aulas experimentais, de sábado, às dez horas da manhã, eu, eu convido todo mundo, algumas pessoas vão, é muito, é, é muito legal, eu acho que é, eu sempre falo, é um aprendizado, você aprende uma coisa nova, vão ser duas horas que ele vai ficar lá, aprendendo coisas que você nunca viu na sua vida, ou se você já viu, ou se você já viu, você vai falar, puxa, não via dessa forma, que a filosofia justamente, é, ó, eu vou falar por mim, viu, a camada de ozônio, ele passa tanto, que a gente chega lá, até ficar assim, ó, no começo, de tanta limpeza, tem cafezinho, tem cafezinho, tem cafezinho, tem cafezinho, tem, né, leva sua garrafinha de água, leva sua toalhinha, sua garrafinha de água. Então, se tem toalhinha e garrafinha de água, gente, é porque o bi, é coisa agitada, não é, não é uma aula de yoga, assim, ó, a gente falou de filosofia, não, mas tô falando, mas, mas se tem uma, não, mas tô falando, se tem uma garrafinha de água e toalha, você vai suar e vai tomar água, ou seja, você vai, é movimentada a aula, a aula é muito movimentada. Bom, aqui, vê você por aí, porque aqui eu não, calão, eu, Zita, aí o pessoal, tem o pessoal, Michel, ah, Michel, me deu um como é que eu faço para olhar isso aqui, que... Ó, eu entrei aqui no, sabe, quando você vai passando, assim, ou... É, então, eu tô... Meu primo, tá, viu? Alguém falou aqui da capoeira, leva para o mesmo caminho. Ah, foi o Magu, é, ele falou do Magu, esse aí, ele falou e eu até respondi. Alguém falou aqui, pratiquei cravo magra e vi que é algo parecido, não, a diferença tá no processo e do jeito de fazer, o modelo mental é diferente, alguém falou isso aí, então... Foi o Magu, o Magu que falou, que ele praticou, é. É, é... Eu acho que eu vou levar o Magu, eu vou, eu vou levar o Magu aí, eu acho que é o Magu... A arte marcial russa tem origem na era medieval? Sim. É, sacrodás. É, tem origem na... Na realidade, a Ake Martial Russa, como a gente conhece hoje, é a confilação de melhores práticas do que foram feitas naquele país setentrional, entendeu? Então, hoje, o que a gente tem são a formatação das melhores práticas do que funcionou, o que não funcionou, tiram, o que funcionou... Então, uma maneira mais fluida, mais leve de fazer as coisas, menos na marra. Tem uma porção de outras ferramentas. Eu até escrevi um artigo, que chama o Paradigma da Força e da Velocidade, porque a gente sempre acha que na arte marcial a gente tem que fazer mais rápido e mais forte. Aí eu coloquei lá umas 20 ferramentas, 20 possibilidades de fazer coisas, para depois você chegar a tentar colocar mais força ou ser mais rápido, tá? Então, é interessante vocês darem uma olhadinha nesse artigo. Está lá no site do Espaço Funcional, .com.br, barra a bordo. Ah, é, pode passar. Você sabe que uma das coisas ilegais que é... Alguém, se quiser, eu também tenho bastante livro, tenho umas coisas importantes, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, né? Achou mais alguma pergunta aí? Eu não tenho mais nenhuma. A gente falou sobre a metodologia. Não tem uma habilidade que compre essas coisas? É. Alguém falou... Eu acho que na época... Na época medieval, eu acho que a gente tem um comparativo engraçado, né? Imagina na época de medieval... Imagina na época medieval, qual que era o... Como é que é? Qual que era a arma de combate mais simples que tinha? Na realidade, a gente tem que entender que espada, escudo, armadura é para quem era nobre, né? Quem não tinha... Era vassalo, era o quê? Ansinho, pá, inchada. Então, você tem que se virar com as ferramentas que você tem. Tem que improvisar uma arma com o que você tem. Se você é fazendeiro, você vai notar com o que você tem, entendeu? Com a pá, com a... Inclusive, a gente aprende técnicas de compar, com... Enfim, com a infinidade de outras coisas que... É, mas foi o que a gente falou aqui, lembra? O cara tem uma caneta, o que tem na mão é o que o cara aprende, né? O que tem na mão, é. Mas não é... O importante é falar assim, não é qualquer coisa de qualquer jeito, entendeu? Essa é... Tem que entender. Cada ferramenta tem um funcionamento e a gente tem que usar a potencialidade daquela ferramenta da maneira adequada, entendeu? Não é... Ah, vou fazer por fazer. Não. Para você ter a potencialidade maior daquela ferramenta, você tem que saber utilizá-la da maneira correta, entendeu? Com certeza. Eu não consigo saber se tem mais perguntas aqui, não, mas... Eu acho que não tem, não, cara. Eu acho que a gente chegou ao final dessa live aqui. Eu acho que foi produtivo. Foi a primeira vez que eu acho que a gente falou de sistema... De uma forma bem aberta e abrangente, sem mostrar vídeos de luta ou alguma outra coisa. Acho que nós chegamos a... A nossa filosofia era justamente essa, mostrar que nós podemos aprender uma arte marcial, de uma forma que tem uma filosofia que é melhorar você como cidadão e você se compreender. A ideia justamente era essa, quem quiser praticar vai gostar, pelo menos para conhecer. Eu sou a favor daquela frase. Se vai lá, entra de cabeça e experimenta, não fica criando obstáculos. Se não gostou, um dia vai. Mas eu, com certeza, quem entra não quer sair. Aí, lembra que a gente tem muita pessoa que volta, né, depois? Ah, não havia hora de voltar a treinar. É, a vida é assim, a vida é cíclica, né? Ela tem etapas, você vai e volta. O importante é se manter constante, né? Como qualquer outro, a partir de dado, a constância é o que vai, no final, diferenciar, né? Mas a gente tem... É, eu vou até, eu vou até... Aí, o Sérgio entrou agora, mas eu vou deixar aqui... Deixa seu Instagram, qual é, Carlão? Ah, aqui do arroba Espaço... Espaco Funcional, né? De Espaço Funcional, sem o C Cedilha. Para quem quer conhecer mais, tem o Facebook também, que é Espaço... Espaco Funcional. Dá um espacinho, Mônica Pimenta. O site do Espaço Funcional é espaçofuncional.com.br. Se colocar blog, vai lá para o blog, tem os artigos. Aí, você consegue filtrar lá para o sistema, tem os artigos. Enfim, aí os contatos, só procurar a gente, tem o telefone 30-21-6769. Quem quiser mais informação, entra lá no site, manda uma mensagem. Eu mando até o e-book que a gente fez do sistema. Ah, peraí, peraí, só um pouquinho. Ó, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó. Tem um e-bookzinho que o Carlos fez, ó. Está vendo aí, Carlão? Se você está vendo, já está vendo. É, ele dá uma geral e responde algumas perguntas que eu identifiquei que são as perguntas mais frequentes. Que o pessoal pergunta, eu já coloquei lá no e-book. E aí, de livre divulgação, é só pedir para mim que eu mando o maior prazer. E a gente fez o... Só para lembrar, sistema com Y, arte marcial russa, né? Isso é importante, não? Sistema com Y. Quem tiver com certeza no YouTube, tem bastante vídeo. Ah, a gente coloca, né? Tem coisa legal. É, tem coisa de tudo quanto é jeito, né? Então, só curioso, tem alguns vídeos que tem uma coisa mais didática, mais produtiva, mais positiva. Mas tem de tudo quanto é jeito, né? A gente tem alguns vídeos que a gente grava os vídeos das aulas também, se é legal vocês saberem. Para cada um fazer sua avaliação. Mas a gente também tem... Você tem os vídeos dos treinamentos que a gente fez também, né? Dos seminários também, né? A ideia de filmar e passar para os alunos é para entender que... Porque é muito difícil... Às vezes as pessoas estão muito críticas com ela mesma e não conseguem ver a evolução delas. Então, o que a gente faz é... A gente filma, a gente comenta, a gente... E aí a pessoa se vê a evolução dela ao longo do tempo, entendeu? Eu acho isso foi uma ideia legal. A gente teve junto essa ideia que foi legal. É, tirar um pouco desse peso de... Ah, eu não consigo ver minha evolução, eu não aprendo nada. Não, não é verdade. Então, a gente tem aí documentado que você aprende, que você faz, que você melhora. É que a gente tem a tendência de ser muito crítico com a gente e até muito permissivo com os outros. Então, essa é uma forma de a gente mensurar a evolução. Já que a gente não tem faixa, a gente não tem essa proposta de ter uma proposta mais aberta. Então, dessa é a maneira que a gente encontrou para você ver a sua evolução, entendeu? E eu acho que é uma forma bem leve de você poder mensurar e de você se ver, de você poder se consertar, de você trazer para a próxima aula. Olha, trabalha esse pouquinho... Eu tenho essa dificuldade de trabalhar esse tema um pouquinho. Eu, como a frente da aula, eu crio novas possibilidades para você aprender aquele assunto de várias maneiras, entendeu? Uma coisa importante, inclusive o pessoal que ainda está aqui na live para escutar sobre isso, quando eu fui estudar um pouco para fazer essa live com o Carlos, uma das coisas que me chamou bastante a atenção, o sistema não tem intenção só de ser... não é nem filosófico, nem teológico. Na verdade, é um encontro com você mesmo. E junto com isso vem o crédito de aprender uma arte marcial que, para mim, foi uma grande mudança. Eu fui praticante de... só um pouquinho para vocês entenderem. Eu fui praticante de Karatê, Shotokan, muitos anos, praticante de Judô. Eu amava o boxe como qualquer coisa. Eu tive a honra de treinar até com grandes campeões. Mas, na hora que eu encontrei o sistema, eu consegui juntar tudo isso numa filosofia, inclusive, de treinamento. Então, quem treina comigo amanhã vai entender que vai ter um pouco do sistema lá dentro, para poder, como filosofia de vida, e também para essa autoestima. Fica aqui meu convite. Eu convido todo mundo para fazer a aula. Fica aqui. Exato. Vai lá conhecer. É melhor do que falar, é conhecer. O não, você já tem. O não, você já tem. Karatê, por mim, agradeço muito. Em nome do Lions Clube Esportivo Tecocatu, São Paulo. Lions Clube São Paulo Esportivo Tecocatu. Eu te agradeço muito a gente ter feito essa live. Espero que a gente consiga fazer a próxima nossa. A gente vai introduzir algumas cossitas mais, que a gente já combinou. Vai ser em breve aí. A gente vai fazer um treino de faca, um de porrete. Não, é que tem, né? Não, pessoal, é que tem. Na verdade, tem. Mas é que hoje a ideia era vocês conhecerem a filosofia, que é muito legal. E apenas usar as situações que são necessárias na sua vida. Aliás, se todo mundo fizesse isso, eu acho que seria muito mais fácil a gente se preocupar com o que a gente tem dentro da gente para poder externar e não ficar se preocupando com o outro. Aliás, isso é uma das coisas na aula, né? Que não existe essa introdução. Fazer isso, fazer aquilo. É bem legal isso. Agradeço a quem participou aí. Eu agradeço bastante a quem fez o convite e estou aí à disposição de todo mundo aí que quer tirar uma dúvida, que precisar, enfim. Estou aí à disposição, tá bom? Essa live vai ficar gravada, né? Se Deus quiser. Deu certo aí. Sua formação é até aí, pelo amor de Deus. Se não tiver nenhum pau no Instagram, fica. A gente vai saber daqui um pouco. Tá bom. Pessoal, ó, fica o convite de novo. Um abraço. Namastê aí. Good vibes. Falou, gente. Aí, um abraço. Tchau. Tchau.